Olá, Anjos e Valentia! Como estávamos? Hoje, finalmente, seremos o tour por esse apartamento novo. Demorou por quê? Porque eu tava esperando pra faxinar e organizar bonitinho. Tinha umas coisas que eu queria mudar, então agora deu tempo. Vamos começar por essa porta que parece porta de banco, né? Porque tem duas portas. É muito chique. É porque eu sou um tesouro, né? Vou fechar aqui. Que vai que o vizinho secezito entra? Esse aqui é o hall. Antes eu não tinha o hall. Então aqui, ó, coloco casacos, bolsas. Chego, tirei a luva. Ah, coloquei aqui. Como a gente já tá no corredor... Ah, é, coloco sapatos. Aqui temos o banheiro da Malu e aqui temos o meu banheiro. O banheiro é bem apertadinho, bem aconchegante, mas é um banheiro muito bom. Temos uma máquina de lavar muito chiquezinha, com vários kits pra poder lavar. Tem um coco da Malu aqui, eu vou dar as cargas. Espelho, armário, né? Porque todo mundo que vem na casa de alguém tem que olhar o armário dos outros. E aqui temos o quê? Um armário. Pode dar pause. E ver nos produtos. Falar nisso, eu recebi muito no Instagram. A indicação desse shampoo não é público, porque... Né? Não. Mas esse shampoo, gente, melhorou, muito obrigado. Eu vou postar... Aliás, eu ia agradecer no Instagram, mas aproveitando que eu já tô aqui, muito obrigado. Esse shampoo é porque eu tinha dermatite no couro cabeludo, bravíssima. Aí, ó... Temos... Eu já deixo meu pijama aqui, porque, né? Eu não vou atravessar a casa inteira no frio. Isso aqui eu vou trocar também, que é por causa do registro que eu tenho que mandar pro dom do apartamento todo mês. E tava assim, mas eu vou colocar uma madeirinha, tá? Não repara a bagança. E desse lado temos a banheira, muito chiquezinha também. É uma banheira bem funda. A única coisa que eu não gosto é que a cortina do banheiro é escura. E também tem esse azulejo aqui de mão e de pé. Que, sei lá... Eu acho esquisito. Me dá bad vibes assim quando eu tô tomando banho. Tipo, imagina a mão de uma mini criança assim. Sei lá. E o único ruim também é que a banheira aqui não é coberta, sabe? Então, tipo... Na faxina que rolou esse final de semana... Uau! Uau, uau, uau! Agora, uma coisa que me acompanha em todos os banheiros, não é porque eu tenho a perna muito grande. Esse banheiro aqui... Eu vou sentar pra você ver. Assim, é um papo sério que eu tenho que ter com a máquina de lavar toda vez que eu tô aqui sentando no trono. De resto, é de boa. Tipo assim, dá pra sentar pelo menos. Tá um ruim, né? Ah, bom! E aqui embaixo tem material de limpeza de tutupar um papel higiênico. É um banheiro bom, melhor que o outro, né? E tem banheira pra ser um jeito luxo, né? É claro! Saindo do banheiro, a gente vai para a sala que... Eu tô muito feliz que eu tenha uma sala agora separada do quarto. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a maior pequena da casa. Agora, vamos de sala. Olha essa sala. Caramba, eu tô muito burguesa safada, né? Meu Deus! Dá pra desfilar. Dá pra dar um giro assim, ó. Trangiro de braço aberto. Ui! Sem coisa da árvore. Essa sala é muito boa, me vendeu. Eu tive que dar uma reorganizada assim, pedir ajuda dos universitários também. Desse lado, temos o escritório, que é onde eu edito. Aí tipo, se eu tô assistindo televisão, eu afasto a mesa. Se eu vou entrar, eu só puxo a mesa. Aqui temos o microfone novo. Aí, aqui fica tipo, é onde eu gravo também. Então, eu vou colocar as luzes da câmera aqui. Aqui temos a estante que eu pintei, tá? Inclusive, quando eu terminar de redecorar o apartamento, vai ter vídeo também! Aí, a estante eu coloquei que é a Lila, o Juliana, uma planta de sons. Tá meio bagunçada, mas é porque eu também uso pra estudar. Então, tipo, aqui fica uns post-its. Aqui tem um cabideiro. Um cabideiro, não. Um gaveteiro. Aqui, coisas que eu preciso me lembrar. Planta, meu tapete de yoga. Essa televisão. Caramba, eu nunca achei que eu ia precisar de uma televisão na minha casa. Mas agora que tem, virei cadeirinha. Aqui tem outras coisas que não cabem ali no gaveteiro. Aqui temos um sofá, muito bonitinho. Eu coloquei esse pano aqui só pra ficar no tema da casa, entendeu? É uma coisa mais vibes, mais azul. Pastéis, né? Aqui temos meu quadro que viajou muito bem. Brasil. Não. Suécia, Brasil. Brasil, Polônia, Polônia, Estônia. E um espelho, né? Que aí, ó. Você tá aqui. Tipo, ai, vê a calça. Aí depois você vem aqui e vê o quê? A parte de cima. E planta, né? Tá bom. Agora vamos para a cozinha. Ah, não. Agora temos. Sour de jantar. Essa mesa tava aqui. Mas eu falei assim, ah, não. Hum, nem. Aí agora temos essa mesa. Essa cadeira ali eu uso pra gravar. Impede planta. Uma planta. Não é namona, tá? Tá bom. É flores. Olha, inclusive tá saindo um negocinho aqui. Que bonito. Espero que ela sobreviva por muito tempo. Pra dar uma vibes, né? Planta. Cristais. A família de cristais. Daquei um incenso. Aliás, essa casa tá muito cheirosa. Respira fundo pra você sentir o cheiro. Se você não sentiu, deixa o like. Que aí você vai sentir. Aí eu comprei esse aqui, né? Porque estamos no Natal, final de ano. Temos aqui, ó. A casa agora tem mais decoração de Natal. Nessa casa nova. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de montando árvores. De Natal, pode ir lá assistir que tá nos cards. Porque essa árvore, eu realizei o sonho da árvore própria. Esse espelho, inclusive, eu preguei ontem. Depois da faxina. Tá com o dedo aqui, porque ele tá pregado com fita. Então, tô esperando a fita secar. Aqui temos o quadriplex da gata Malu. Tem cobertura, a de gourmet, o dormitório e a baranda. E agora... Malu! Para! Agora a gente vai entrar na cozinha. Que é onde a magia vegana acontece. Aqui... Temos o armário, que não tem porta. Justamente como o armário de baixo, que também não tem porta. Mas... Uma das únicas coisas que eu não gosto na cozinha, no apartamento inteiro. Que eu visitei vários até escolher esse aqui. Foi isso aqui. Mas como tem espaço suficiente, eu deixei. Aqui na Zoropa, a gente coloca o lixo debaixo da pia. E aqui tem produto de limpeza e lixo separado. Aí tem um fogão de duas bocas, infelizmente, né? Mas tem um forno. Tem espaço para bancada. Aqui eu gosto de acordar de manhã. Fazer o meu café. Colocar o jogo americano. Que inclusive combina com o da Malu. Onde ela come a comida dela. Aí sabe, é o momento que eu contemplo a vista. Olha que vista linda. Uma vista aberta, com outros prédios. Mas também não é um prédio de frente com o outro. Então fica bom, né? Fica mais discreto. Aí aqui temos coentro. Temperos. Mais temperos. Deixa eu tirar o medo aqui. Mas assim, né? Em comparação com a outra cozinha. Essa aqui tá muito melhor. Se você não sabe do que eu tô falando. Tem um vídeo. O primeiro tour do apartamento. Que, né? Uma pessoa que tem dois tours. No mesmo mês, praticamente. Aí esse é aquecedor. Porque tem água quente e fria. Aí tem escorredor. Eu amo que tem três bancadas grandes e altas. Que vão ficar assim. Aí temos aqui os eletrodomésticos. Para você ver. Tem esteira. Tem chaleira elétrica. E o liquidificador. Que eu comprei também no vlog de compras. Aliás. Eu ia comprar e não comprei. Comprei no dia seguinte. O armário que servia de calças. Na outra casa. Agora serve. Para as minhas lindas louças. Aí temos as louças. Olha que bonitinho. Prato de chihuahua. Eu comprei no brechó. Lindo, né? Eu estou colecionando louças. Ah, e também tem esse de girassóis. Olha que fofura. Aí tem umas prateleiras aqui. Aí fica aqui copo. E formas de bolo. Eu não gosto de vermelho. Como você viu. Minha árvore não tem nada vermelho. Quando eu vi isso aqui. Eu dei uma broxada também. Mas. Como eu disse. Eu vou redecorar assim. Com mais calma esse apartamento. Eu vou pintar isso aqui. Acho que de um amarelo. Um amarelo mais pastel, né? Para entrar na paleta da casa. Aí temos geladeira. Grande. Quase do meu tamanho. Eu tenho 1,82. Nessa parte aqui eu coloco só. Vassoura. Esse estranho. E agora. É. Que mais? Ah, eu coloquei isso aqui também. Nossa. Minha cozinha tem muito espaço agora. Tipo. É muito melhor cozinhar aqui. Não vou mentir. Aí ali tem um aspirador. Tem um aquecedor aqui. Dito isso. Agora vamos para o quarto. Deixa eu fechar a porta para dar um suspense. Oi. Tudo bom? Vamos entrar no ninho de self love. Acho que eu moro sozinho. Este é o quarto. É um quarto bem grande. E por mais que eu queira uma casa bem Kim Kardashian. Que tenha muito espaço e livre. Aqui eu coloco os materiais de iluminação, né? Agora eu tenho ring light. Para ficar bem boguleiro. Nessa casa tem aquecedor de rodinha. Porque aparentemente o aquecedor não funciona muito bem aqui. Eu tenho até um desconto na conta de luz por causa disso. Mas funciona, viu? A casa é bem quentinha. A outra aqui era um gelo e eu não sabia depois que eu saí dela. Aí aqui temos o espelho que tinha na outra casa e tá sujo. Eu não vou limpar porque eu esqueci. Agora eu tô descansando da outra faxina. Vou abrir o guarda roupa para essa seara curiosidade? Sim. Tá uma bagunça. Mas é porque como eu não... Assim, eu mudei tem pouco tempo. Não tem nem um mês direito. Então eu tô achando o lugar. Então assim, uma das únicas coisas que eu achei o lugar foi coisa de cabide, né? Porque cabide é mais fácil. Mas não só tem espaço, como agora sobra espaço. Isso pra mim é uma glória alcançada. Por isso que eu tô bem burguês nesse apartamento. Do outro lado, temos roupas de frio, lãs e produtos de beleza. Que não cabem no banheiro ou que se pegar uma idade dá ruim, né? E aqui, bagunça. Bagunça. Esse guarda roupa é bem grande, né? Por mais que ele seja bem grande, ele tá todo ocupado. E eu achei que eu tinha pouca roupa porque, né? Minimalista safado. Ele tem um jeitinho peculiar mesmo. O que mais? Dessa área aqui, o meu plano é colocar uma máquina de costura. Então eu ia colocar talvez a mesa que tá ali na sala. Eu ia colocar aqui. Eu também queria um canto com uma poltrona. Assim, né? Já encheu, né? É verdade. Imaginando esse espaço ocupado. Mas eu vou dar um jeito. Eu acho que eu também vou colocar uma poltrona na sala onde tá a árvore de Natal. Mas aí eu queria colocar... Será que vem aí tutoriais de costura? Não sei. Não tô a fim de ensinar não. Só pra entreter mesmo. Aí aqui eu guardo o meu varal pra secar a roupa. Pra secar a roupa, você deve estar se perguntando. A máquina é secadora. Eu, Jeca, nunca tive secadora na vida. Então eu tô aprendendo a usar. Mas eu coloco o aquecedor debaixo e fica ao show. Fica tão quentinha quanto se tivesse saído da secadora. Aqui tem uma lâmpada nova que eu realizei o meu sonho de ter uma lâmpada. Ah! Espera. Aqui tem um chunk. Ó. Luzes coloridas. Que é a luz que eu coloco pra fazer live. Tudo bem? Muito chique. Ali em cima do guarda-roupa, também tem a tela verde. Que vem aí. 2021 pra frente. Vídeos chiques. Tretas de Pandora. Se você acompanha a comunidade, vai saber do que eu tô falando. Se você não acompanha, continua aí no canal. Pra não perder, se inscreve também. Porque aí quando saem esses vídeos, que você não está preparado pra esse vídeo que vem aí. Na cortina, temos esse motivo bem barango. Que é verde brilhante. Que já veio na casa. Mas, aqui ó. Você pode fazer um pouco de mistério. Uma coisa mais Jade. Você coloca o seu kimono. Aí temos a vista da janela. Eu coloquei uma plantinha. Uma tigela de água pra Malu. E aqui é onde a Malu dorme. Nesse tapetinho aqui. Ou ela dorme no tapete ou na cama. E aqui, gente. Tá vendo? Burguesa. Sou rica! Porque agora eu tenho cama e porta na minha casa. É muito bom. Tipo, poder caminhar até a cozinha. Caminhar até o banheiro. Porque André não tinha isso. Eu morava em 20 metros quadrados. E aí, essa cama é muito grande. Aqui temos um gato visitante. O nome dele é Mirol. Ele gosta de carinho no suvaco. É um menino. E ele tá rovonando, inclusive. Mas, não se venda por essa imagem. Porque ele é bem assustado, viu? Ele não gosta que pega. Não gosta de tapa na bunda igual a Malu gosta. Ele é mais pacífico. Essa casa, na boa, é muito confortável. E tá bem bonita, né? Não fala que tá feia! Você entendeu, velho? Afinal, não vai acontecer nada não, mas... Ah, tô apresentando minha casa. Para de reclamar. Ah, eu também tenho criado agora meia... Não, cueca e meia. Porque elas ficavam em umas caixinhas, né? Dentro do guarda-roupa. Cremes, livro, abajur e o controle da luz. Tem tomada dos dois lados. Uma coisa chique, né? E agora, a gente vai dar uma repassada. Ó, então, pra você entender, né? Como que é a casa. Entrou, banheiro. Saiu do corredor, escritório. Mais sala. Depois, sala de jantar. Lounge de desfile. Lounge de chegar. Dar um beijo na gata. E depois tem a cozinha. Pra você entender, né? Quando você quiser me visitar. Mentira, avisa quando você vier antes. Porque, né? Fica estranho. É, realmente. Aqui fica a comida da gata. E aqui temos... O quarto. E é isso. Muito obrigada. Espero que você tenha se entretido. Não vou perguntar se você gostou do tour. Não, porque a casa é minha. Quem tem que gostar sou eu. Um beijo. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. Tchau.